O tipo de bagabá, tipo, que é importante, mas o bebê tem água do arroz, mas hoje, mas... Dica aí pra ela, velho, você já fez um... Vamos ser sincero, você fez um bem hoje pra quem? Já fez um bem com alguém? Ainda na tempo, até meia-noite é hoje. Não. Uou! Ficou de noite. O que que aconteceu? Eu? Tenho aqui na noite. Eu fiquei com o sol no dedinho. Eu fiquei com o sol no dedinho. Ainda não tem, não tem que ficar com mesmo. Você me morderou quando você já fez uma vez? Às vezes um abraço que você dá em alguém, você vai chamar sempre bem com as saibas, e não siga o consenho sábio aqui, meu querido! E fuma o vencedor sábio Faça alguém sempre A gente vai ficar Aqui no canal do YouTube tem vídeo novo Todos os dias 7 horas 7 horas da noite Vamos lá E linda de também o Senhor E ele conseguirá O que deseja O teu coração O que o teu coração está desejando hoje O salmista está dizendo Que é para nós deleitar É para nós confiar nele Ei meu querido Deleita nele O desejo do teu coração Talvez hoje você não está vivendo O desejo do teu coração Mas vai viver o desejo Que é a lua embora Que é a lua embora Que é a lua embora Asseis pensamentos Quero Ele pula Gente Hoje é meu primeiro dia Diz Acabei de chegar desse caminho E não de derra Vai adorar É o que Deus ele tem Você não sabe Eu me encerro aqui dizendo E me encerro aqui dizendo O meu caminho ao Senhor E confia nele E confia nele